Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, bora reagir a um recorde, cara, que eu acho que é absurdo e eu acho que nunca, nunca, jamais vai ser quebrado. Que é o recorde do meu mano no Stacks de 81, 81 kills solo. Mano, é bizarro, tá ligado? A gente já reagiu ao recorde mundial dele, que foram 63 kills, ele mesmo bateu o recorde dele. O mago tinha empatado com o recorde mundial dele, com 63 também, só que mano, a diferença do lobby BR pro lobby que o Unistax pegou era simplesmente absurda, tá ligado? Absurda. E agora a gente vai reagir aqui aos 81 kills. Cara, 81 kills é simplesmente um bagulho absurdo, porque mano, nem dropa 80 boneco no mapa, dropa tipo, olha lá, começo da primeira safety é 60 boneco vivo. Então cara, é inacreditável, 81 não tem o que explicar e provavelmente, é, provavelmente não, com certeza o Unistax ele usa VPN, tá? Porque ele sempre tá quebrando esses recordes e os lobbies é sempre a rapaziada que não sabe andar pra frente. Então manos, Unistaxão, é, ele joga bem, mas ele infelizmente ele usa de artifício pra cair em lobbies fáceis, tá ligado? E vamos ver aqui o quão fácil é isso aí. Mas antes, não se esquece de se inscrever, rapaziadinha, deixa aquele joinha pra fazer a divulgação e mano, se inscreve bastante aí pra ajudar a gente aí esse ano a bater uns 150 mil inscritos, fechou? Então se inscreve, deixa aquele joinha e vamos simbora com... ver essas 81 kills aqui, é absurdo, velho. Tipo assim, é absurdo, é muito absurdo, mesmo ele vai tá no bot lobby e ninguém vai atirar de volta, mas 81 kills é muito absurdo, mano. Ih, peraí que o YouTube tá sem som. Por que que ele caiu de loadout? Ah, ele provavelmente cortou, né? Ele deve ter dropado, achado uma caixinha e... Porque ele tá sem... Ele tá sem arma, tá sem granada, tá vendo? Então provavelmente ele ia cair uma caixinha azul e... E cortou pra caixar. Ah, até agora beleza, mano. Os caras que ele tá enfrentando não são os gordões. O que me deixa bem feliz, tá ligado? A rapaziada sabe o que tá fazendo. Obviamente ele é muito melhor que os caras, né? Não tem o que fazer, mas é porque ele também é bom. Ninguém atira nele. Mano, ele matou muito com essa swarmzinha sem mira aí dele, né? Pô, a mira dele realmente tá cabulosa, foi cabulosa, mano. Meu mano, o showtime ficou de... Ó, o lobby não é aquele lobby do 63, era tipo, bizarro, não tinha nem o que comentar. Aqui foi, mano, foram boas jogadas, tá ligado? Foram boas jogadas. Aqui o gordão, não pode faltar o gordão, né? Obviamente. É, esse time daí era de gordão. Mas ele teve algumas fights que os caras sabiam jogar. É que ele vai pôr os caras, né? Aí... Ele vai pôr os caras bons já. Meu Deus, eu recebi um sub e eu tô off-live, gente. Ah, o que é isso? Não, o que é isso? O cara entrou e não viu, velho. Ai, como que ele não morreu, velho? Olha a vida que ele ficou, mano. Cara, se ele morre aqui, teria acabado com o recorde dele, velho. Porque o tempo pra ele fazer o regain, a shallow doubt, isso aí... Simplesmente destrói o... O maluco do céu! Que mironga dele, né, mano? Pô, bicho! Trackingzinho muito perfeito também, mano. Tá jogando bem, mano. Ó, essa já é uma gameplay que é muito mais gostosa de ver. Mano, ele consegue pegar umas informações que, pelo amor de Deus, velho. Pô, bicho! Pô, bicho! Pô, bicho! Pô, bicho! Ele vai voltar pra finalizar as kills dele, inteligente. Mano, caralho, velho. Ele acerta muito tiro com essa arma, mano. Não é fácil, velho. Não é fácil acertar tiro com essa arma dessa distância do jeito que ele acerta, assim. Tá, esse era gordão. Esse era muito gordão. Tá, agora ele já começou a achar os caras batatão. No começo da partida ele achou realmente uns caras bons, né? Mas ele deu sorte de waipar. Então acho que eles não vão ser atrapalhados por esses caras. Teve alguns caras que quase mataram ele. Alguns caras que ele conseguiu ensabuar bem. Que sabiam jogar. Dava pra ver que sabiam jogar. Tavam atirando de volta. Esse daí ele tá só matando a botalhada, né? Oh meu Deus, 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 oh meu Deus. Mas cara, eu tô impressionado com o tracking dele na Swarm, mano. Na Swarm dele. Eu tô impressionado com o trackingzinho que ele tá dando na Swarm, porque a Swarm é uma arma que balança bastante, tá ligado? This is crazy. Na, this is fucking insane pace, chat. What the fuck? Corsing the fuck out of this lobby, chat. 35, chat, 35 on the second zone. The second zone's not even closed yet. Mano, a mira dele é muito cabulosa, né, velho? Ele joga no controle, lembra? Não sei se ele joga no controle de Xbox ou se ele tá usando o DS4 que acaba imolando o botão de Xbox, né? Oh, whatever. Oh, shit. I'm gonna say, oh, shit. Get out of here, get out of here, guys. Mano, olha isso! Peraí, que isso, pô? Mano, olha esta merda, velho. Que isso, pô? Beleza, ele matou esse cara aqui, de boa, normal. Agora, mano, esse maluco aqui, pô. Olha essa kill, velho. Cara, mano, olha isso aqui, velho. Mano, olha isso aqui, velho. Mano, olha isso aqui. Eu não estou aqui, velho. F***, que isso foi tão sketchy, bro. Oh, meu. Imagina, eu já tinha tomado. 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 Gordalha. Diferente da outra vez que ele pegou o record, mano. Da outra vez que ele pegou o record, ele ficou farmando muita kill no começo da partida. No mesmo squad. Dessa vez aqui foram vários squads diferentes. Da outra vez ele ficou farmando, tipo, literalmente umas 20, 25 kills. Nos mesmos 4, 5 batatas. Tipo, umas batatas absurdamente. Obviamente que os caras que ele está encontrando são fáceis, mas como é disso? No começo da partida ele acabou achando uma rapaziada boa até. Pô, mas mesmo assim, mano, ele está com 45 kills e ainda falta um... Mais 35 kills para o record, velho. É muita kill, velho. What the fuck? Os caras não se matam, velho. Eu não vou falar, só vou focar. Tudo bem? O cara dando drop shot no maluco que está lá na Disney, perdidão. Ele está com o perco que não está matando? Não, não está. Ele está com o perco que não está matando. Ele está com o perco que não está matando. Ele está com o perco que não está matando. Mano, a mira dele com essa Swarm aí está muito bizarra, velho. Ele está com o perco que não está matando. Mano, olha esses trackings dele, pô. Pô, tipo assim, acertar um track desse de vez em quando, mas acertar toda hora é foda, né, viado? Caralho, mano. Será que eu sou tão ruim assim, mano? . 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 Mano, ele matou… Ele já matou, tipo, 14 bonecos daquela vez que eu falei, só diminuiu 6, mano. Ele tava com 45 kills e 35 bonecos vivos, ele tá com 60 e tem 29 vivos. Mano, é muito bizarro, véi. Tipo, é muito bizarro. A mira dele é muito bizarra. Aqui eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Mas a mira dele é muito bizarra, velho. Mano, como que ele vai pegar… Que isso, pô, ele vai pegar muita kill, velho. Não dá nem pra ver o cara, pelo meu Deus. Mano, repara um bagulhinho aqui, ó. Olha isso aqui. Tipo assim… Ó, aqui ele começou… Aqui, ó, se liga. Ele começou a acertar tiro no cara, ele já mirou perfeito no cara, tá ligado? Já pingou o cara, beleza, show de bola. Aqui, mano, ele não erra tiro. Ele não vai errar tiro até a hora que acontece um bagulho. Começou a errar tiro. Aqui, o cara entrou atrás de um cover. Logo, ele, teoricamente, perde o trekking do cara. Só que, tipo, dessa distância, 52 metros, praticamente não tem aim assist, tá ligado? Não tem porque ele perder esse trekking dessa maneira tão absurda, sendo que ele, tipo, não errou nenhum tiro do cara até… Aqui, até que ele não erra um tiro. O cara entra atrás de um cover, a mira dele vai pra casa do chapéu, velho. Se liga, repara o que eu tô falando. Liga, repara o meu bicho. Essa é zero. Um kia, 69 kia. Oh, meu Deus, desigualdizas. Apenas uma pequena desigualdeira, chat. Não, não, não. Não, não. O inimigo está ia dar no A. Holy shit 70 f***ing kills What the f*** What the f*** Nah, we gotta win this Holy shit Yo, 80? Yo, 80? Wait, 80 chat? 80? Oh, let me flip this up I have high alert chat I can get f***ed right now Caraca, mano Da onde ele vai arrumar essas Ele vai pegar todas as kills do jogo, né? Porque tem... Se ninguém comprar mais ninguém Acho que ele vai comprar, né? Porque ele vai ter que pegar todas as kills Do jogo, mano Oi, maluquice Ele tá com 72 Kills e só tem 10 pessoas Expectando ele, mano Aqui no Brasil Mano, o cara comprou de novo No, 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 no Sorte. Que? Não, não quer ir! Não, acho assim, ele jogou muito agora, tá ligado? Ele jogou muito bem agora. Com um aim assist, com um aim lock que ele deve estar. Mas agora ele jogou muito bem. O que é isso? 80 kills! 80 kills! What the f***? Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! 80 kills, Seth! Não! Não! Oh! 80 kills! Mano, é bizarro, é cabuloso. 80 kills é cabuloso, mano. Seja ele com o bot lobby que for. E esse daqui nem era um bot lobby tão bizarro quanto o outro, tá ligado? Ele tava... Ele não tava com... Esse bot lobby tão bizarro não, tá ligado? É... O outro era bem mais bot lobby. Foi mais a circunstância dele simplesmente não parar de matar. E a mira dele ser certamente perfeita, né, mano? Pô, o cara não é um tiro. Mas enfim, vocês viram aí. E é nóis. Comenta aí o que vocês acham. Tamo junto, valeu, falou e fui!